Pô, não tem água, mano. Pô, não tem, né? Aqui, ó, a de 10, a de 20, vai querer? Cara, tô sentindo ele. Então não tem água, né, amigão? É nóis. Olha a água, olha a água. Pô, né, aqui tem água, mano. Pô, né, aqui tem água, mano. Tá cagando ele, mano? Pagando mesmo, senão você vai embora. Tá cagando, hein? Caralho, filho da porra, irmão. Cê é louco, velho. Que delícia, mano. Tá, porra, porra, cara. Ah, não, mano. Ah, não, ah, não, ah, não. Ah, não, ah, não, ah, não. Ai, vai ter que ser minha minha da sorte, mesmo. Ai, vai ter que ser minha da sorte. A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Parou! Esse cara não é fachá roxa? Não sei qual a foto dele tem um WhatsApp aqui, ó. Facha roxa aqui. Olha lá, cara. Olha lá. O cara é bem atura. Olha a cara de mal desse cara, mano. Só escuta a música pesadona, certeza, mano. Tenho certeza que um gol, um gol. Os seus gols são bem pesados, não sei, mano. Sinto, 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 sinto e quico devagar. Sinto, 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 sinto e quico devagar. Sinto, 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 sinto e quico devagar. Não precisa exagerar, muito menos se empolgar. Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.